... ... ... Eu pedi essa música novamente Eu vou cantar Porque faz parte de mim também Faz lembro de alguma coisa Vamos lá Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Sozinho nas noites escuras e afeta a estrada Mas fez de chover e a notinha onde me esconder Temia de frio e de fogo com a roupa molhada Depois de almoçando Você se casou Eu não ouvi mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu te perdi Segui pela vida, mas não te esqueci Já faz dez anos que eu te perdi Segui pela vida, mas não te esqueci De longe eu vim e pedi pra você me querer Mas meu pedido de amor de nada varia Mais uma viagem perdida Jorando uma garra As lembranças da minha mente eu nunca esquecia Depois de almoçando Você se casou Eu não ouvi mais Eu não ouvi mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu te perdi Chegui pela vida, mas não te esqueci Chegui pela vida, mas não te esqueci Eu não ouvi mais Eu não ouvi mais Eu não ouvi mais Obrigado.